Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Finesse 3, seja-vindos a mais um vídeo aqui do canal e desta vez aqui eu vou mostrar pra vocês as skins do jogo Project Playtime. Esse novo jogo aí que teve um lançamento conturbado, mas muito aguardado, que simplesmente é uma continuação, entre muitas aspas, da história do Project Playtime, só que é um multiplayer, tipo o DBD ou o VHS, que são 6 sobreviventes e um monstro. Eu achei isso bem legal e essa proposta eu acho bem divertida, porque eu gosto de jogo de terror e jogo de terror multiplayer sempre é muito bom, então esse aqui é um jogo que eu tava aguardando bastante também. E bem, eu fiz um Shirts mais cedo, mostrando cada um dos vídeos que eu vou mostrar aqui nesses vídeos mais longo, mas só mostrando as skins. E lá no Shirts eu falei que ia trazer um outro vídeo, analisando profundamente cada uma das skins, falando detalhe, se ela é referência a alguma coisa, que no caso é esse vídeo aqui. E aí, outra coisa, eu tirei esse vídeo aqui num canal chamado Lazy Playtime, eu vou deixar o canal aí na descrição pra vocês irem lá dar uma olhada. Tem muito conteúdo de vídeo de Pro Playtime e de Project Playtime lá no canal dele, é bem interessante e como eu tirei o vídeo lá daquele canal, nada mais justo do que falar sobre o canal e tudo mais, eu acho justo vocês irem lá e apoiarem o conteúdo dele também, até porque o vídeo é dele. Mas, enfim, vamos lá mostrar cada uma dessas skins aqui. Ah, outra coisa, eu tô mostrando meu mouse porque eu já ia fazer isso. O personagem, ele é totalmente modificável, ele é montado, podemos dizer assim. Então, tipo, esse capacete, eu posso trocar esse capacete, colocar, tipo, essa roupa com a cabeça do Huggy Wuggy, ou esses braços, eu posso trocar e colocar luvas, ou esse torso, eu posso colocar uma armadura, as pernas, eu posso colocar, sei lá, as pernas de gato, a bota aqui, eu posso colocar uma pata de galinha. Então, tipo, eu posso modificar ele do jeito que eu quiser. Isso eu achei bem legal, vai ser uma salada de frutas e alguns vão ficar bem divertidos. Mas eu gosto bastante desses, assim, que, tipo, tem a harmonia, que é o conjunto inteiro, que eu acho mais legal. Mas dá pra você fazer essa mistureba aí, que talvez fique mais interessante, dependendo do seu gosto. Mas, enfim, a gente tem essa primeira skin aqui, que seria, tipo, um trabalhador ou coisa do tipo, assim. Aí, avançando, temos essa skin aqui, que é do trailer do Project Playtime, que era aqueles caras que iam pegar os brinquedos e tudo mais. É o trailer em Cinematic, eles estavam utilizando uma roupa dessa aqui, que é a óbvia referência a Among Us. Tendo que tem bastante cores, tem essa roxa, tem essa verde aqui, essa vermelha, amarela. E aqui já começa umas skins bem legais, essa skin aqui do Huggy Wuggy, mano. Eu achei essa skin bem legal, e também tem outras skins do próprio personagem do Huggy Wuggy. No caso, você pode ser o Huggy Wuggy com a mochila do Huggy Wuggy e com as mãos do Huggy Wuggy. Isso é bem legal, e como eu falei, dá pra você trocar tudo isso daqui. Você pode trocar essa cabeça do Huggy Wuggy e colocá-la da Among Us Legs. Então, você pode ser o corpo do Huggy Wuggy com a cabeça da Among Us Legs. Isso é bem interessante, e como eu falei, dá pra você fazer umas mesclagens, umas misturas, que vai ficar bem engraçado. E nós continuando, aí nós temos a... Ah, eu esqueci o nome dela. É a versão feminina do Huggy Wuggy. É a Kissy Missy. Aqui avançando, temos esse gladiador aqui, que eu achei ele bem legal, é bem diferente. Aí aqui é a Among Us Legs, que é estranha, mas enfim. Aí aqui temos essa skin aqui, que já é uma das minhas favoritas, eu achei ela bem legal. Que seria como se fosse uma roqueira, é uma e-girl também. Eu achei ela bem legal, essa skin aqui é a minha favorita. Aí temos essa de ninja, que parece muito o Ninja Go do Lego. Eu achei fantástica essa skin também, essa skin é muito bonita. Temos um policial, que a gente pode trocar esse policial por um segurança noturno, né? Quem sabe aí FNAF. Enfim, aí nós temos uma princesa, que acho que seria pra ser a Elsa. Um robozinho, que eu achei muito fofo. Um personagem todo feito de sucata. E essas skins aqui, acredite ou não, muita gente usa. E eu acho bem legal essas skins, que são um lixo. Tipo, são um sucata e tudo mais, que se transformam em alguma coisa. Porque eu já fiz muito isso quando eu era criança. Pegava um monte de coisa e transformava em outra coisa. Isso aqui eu acho bem legal. É um monte de sucata, um monte de coisa que pessoas normalmente jogariam fora. E é um bonequinho. Então, eu gosto bastante desses designs. Aqui um todo esquelético, que eu achei bem legal também. Esse aqui que é um militar. Esse aqui eu achei interessante, que é como se fosse uma empregadinha. Ao mesmo tempo que a gente pode dizer que é uma K-Pop. Porque eu já vi K-Pop com uma roupa dessa. E, mano, dá pra juntar um monte de referência nisso daqui. E eu achei muito legal. E outra coisa. Tá vendo que o rosto aqui tem o cabelo. Com a orelhinha e essa máscara. Então, o cabelo é uma coisa. A orelhinha é outra coisa. E a máscara é outra coisa. Então, você pode usar só o cabelo. Ou só a orelhinha. Em outra skin também, se você quiser. Ou só a máscara. Também, em outra skin, se você quiser. Você pode misturar. Então, aqui, ó. É uma clara, no caso, exemplo. De uma skin que você pode mesclar bastante. Porque só aqui na cabeça, você tá usando uma máscara. Um cabelo e uma orelhinha. E isso aqui é tudo separado. Você pode colocar em outros personagens. Isso é bem legal. Aqui temos esse de astronauta. Que eu achei bem interessante também. Esse de balão, que é engraçadinho. Aí, temos esse daqui, que é o boxe-boo. Que eu achei estranho. Mas, ao mesmo tempo, achei bem legal. Aí, temos esse aqui do... Acho que é Bronco. Ou Gronzo. Sei lá. O dinossaurinho. Que sendo uma boia. Então, o personagem é pra Yano. Tem até chinelo. Esse daqui, que é o coelho. Que eu não lembro o nome dele. Que é do capítulo 2. Quando a gente apresentar da Manu Long Leg. Esse bicho fica lá em cima. Pra gente fazer uma sequência. E se a gente erra a sequência, ele vai descendo. Esse aqui, eu achei bem legal, mano. Bem bonitinho também. Mas, eu ainda prefiro lá a... A garota e girl. Aí, temos esse aqui. Que é um Kigurumi de gato. Que eu achei fantástico. É muito bonitinho. Aí, temos esse daqui de galinha. Temos esse daqui. Que, claramente, é o personagem de Roblox. Esse daqui, que é um personagem do Monopoly. E, é isso. Então, essas daqui são todas as skins de players. Eu espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês em um próximo vídeo. Mostrando as mochilas.